O samba não se acabou Sorria O samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate surdo A gogô e tamborim Bate forte no meu peito Um amor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego, meu senhor Bate o pé, mas bate fundo Do jeito que o rei mandou Do jeito que o rei mandou Do jeito que o rei mandou Do jeito que o rei mandou